Você sabia? O Campo do Mojiana, um dos estádios mais históricos de Campinas, está indo a Leilão. Inaugurado em 1940, ele já foi considerado um dos mais modernos do Brasil, com capacidade para 4 mil pessoas e torres de iluminação raras na época. Foi palco do primeiro derby noturno de Campinas, entre Guarani e Ponte Preta, em 1948. Imagine a emoção desses torcedores, mas com o tempo o estádio foi desativado. Seu último jogo oficial aconteceu em 2011, sem público. Agora, 84 anos depois de sua inauguração, o Campo do Mojiana vai a Leilão, com lance mínimo de R$ 28,6 milhões. Por ser tombado como patrimônio histórico, o campo e as arquibancadas devem ser preservados. Quem será o próximo a cuidar dessa história? Um pedaço da história de Campinas está à venda. O que o futuro reserva para o Campo do Mojiana? O que o futuro reserva para o Campo do Mojiana?